Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Espero que bem. Nesse vídeo do início da tarde, quero conversar com vocês um pouco mais sobre o que está acontecendo na França, porque ontem foi uma noite de grandes protestos, o povo botou fogo em vários locais por lá, a polícia agindo para tentar controlar, e o Macron hoje, ao invés de comentar a situação, ele vai e comenta sobre o que está acontecendo na Moldávia. Então, tenta dar uma de que não estou vendo isso e tal, e os protestos continuam. Recapitulando, ontem o Macron simplesmente ignorou a Assembleia Nacional e aprovou na canetada a reforma da Previdência que ele está propondo, aumentando a idade de aposentadoria do povo, e isso está causando um grande problema lá, as pessoas não estão aceitando. Então, vou mostrar aqui para vocês, nesse vídeo, dê o seu like, deixe um comentário aí, que é muito importante. Parece que a Amazônia, pelo menos por enquanto, não será motivo de comentários para Emmanuel Macron, que sempre comentando da nossa Amazônia. Agora, parece que não está mais preocupado, o desmatamento bateu recorde agora em fevereiro, vocês ficaram sabendo disso? Pois é. Mas nós não vimos Emmanuel Macron ou aqueles pseudo-defensores da Amazônia internacionais falarem 1A. Que curioso isso, né? Muito curioso, mas tudo bem. Vamos lá, então? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, uma coisa importante. Entra lá no meu novo perfil, no Instagram, onde nós estamos crescendo, tranquilos ali, trazendo os conteúdos que eu sempre trouxe para vocês. Renato GBBR, assista esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o novo presidente do STM. Veja o que ele disse. Está aqui, tá? Então, tem link na descrição aí do meu Instagram, ou você digita lá, Renato GBBR. Bom, a polícia entra em confronto com os manifestantes novamente, e os incêndios são iniciados em toda a França, depois que as forças de Macron, por meio da lei de pensões, aumentou a idade de aposentadoria para 64 anos. E agora também vai ter uma reação, já começou uma reação da oposição e até mesmo aliados, hein? Para até mesmo ver a possibilidade de conseguir tirar o Emmanuel Macron. Então, o próprio Daily Mail fez aqui, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, ó. A fúria se espalhou pelas ruas de Paris na sexta-feira, quando manifestantes furiosos interromperam o tráfego e incendiaram carros e barricadas, enquanto um projeto de lei controverso para aumentar a idade de aposentadoria foi forçado a passar pelo parlamento sem votação. Então, por base da canetada, cumprindo ali apenas a vontade dele, ele foi lá e fez isso. Vários carros foram incendiados em Paris e outras cidades francesas à noite durante manifestações envolvendo milhares de pessoas. Os sindicatos mobilizaram trabalhadores para bloquear brevemente um anel viário de Paris. Críticos furiosos, oponentes políticos e sindicatos em toda a França criticaram o presidente Macron por sua decisão de forçar o projeto de lei que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Espera-se que os partidos da oposição iniciem os procedimentos ainda hoje para um voto de desconfiança no governo liderado pela primeira-ministra Elizabeth Byrne. A votação provavelmente ocorrerá no início da próxima semana. Então, eles já começam ali uma manobra constitucional também ali para poder impedir o Macron. Isso pode acontecer? Tem chances? Agora tem chances reais. Então, olha as imagens aqui, gente. Olha como que ficou, né? Isso aqui é Paris, tá? Olha isso, né? Então, o povo foi ali, olha lá, colocando fogo em tudo quanto é coisa. Olha lá, aqui mais imagens, né? Fizeram barricados, pegaram lixo, colocaram fogo em lixo, em carros, né? Aí, normalmente, quem tem o seu carro ali acaba pagando o preço, né? Às vezes não, sempre um cidadão ali acaba pagando também o preço. Então, olha lá, mais manifestações aqui, mais colocando fogo ali. Olha lá, quantas pessoas, né? E são manifestações que já ocorrem aí na França há alguns anos, né? Eu disse para vocês, pessoal, a França, ela vem com esse grande problema já há alguns anos. Eu falei até no vídeo de ontem. E o que acontece? Essas manifestações ocorrem por lá e sempre sendo reprimidas dessa forma aqui, né? Olha aqui, você pode ver. Sempre as forças aí do Macron sendo utilizadas contra o povo. Só que existe uma grande insatisfação lá em vários setores, né? E muitos militares também insatisfeitos com tudo isso que vem acontecendo na França há um bom tempo. Como eu disse até no vídeo de ontem, nós temos lá pessoas no meio militar que já deram um recado para Macron até ameaçando com uma intervenção, né? Seria uma intervenção militar por lá. Isso foi uma carta, se eu não me engano, no ano passado. Começo do ano passado que foi feita essa carta ou no ano retrasado. Então, você pode ver aí, olha o caos que ficou, né? A França. E isso vai se estender aí, com certeza, por muitos outros dias. Então, a coisa só está ganhando força, né? Aqui você pode ver mais imagens, olha lá, né? Olha lá aqui, olha. França, olha lá, né? A polícia sendo colocada contra o povo, mais uma vez. Olha lá, mais de 300 são presos por protesto na França. Então, as pessoas acabam... Isso é algo em nível global, né? Algumas atitudes são tomadas por governos, aí as pessoas acabam se revoltando, indo às ruas. E qual a consequência disso? Acabam sendo presas, né? Eu publiquei esse vídeo lá ontem também, ó. Acabam muitas delas sendo presas, né? É algo assim realmente surreal, né? Isso acontece já em várias nações. Por quê? Porque, de forma gradativa, o direito à manifestação está sendo negado, né? Então, às vezes, muitas vezes, coloca-se infiltrados para poder deturpar manifestações e causar incidentes para poder provocar a reação do Estado, para poder ter argumentos para proibir novas manifestações ou desmobilizar atuais manifestações, né? Aqui, bonecos do Macron, o pessoal jogou o negócio e queimou também. Então, tem muita imagem aí já rolando. Como eu mostrei essa ontem aqui, né? O policial ali acaba agredindo a moça, né? Acontecendo pela França. Então, eu até perguntei ontem, perguntei no início desse vídeo, será que o Macron vai publicar alguma coisa aí sobre a Amazônia, né? Então, são políticos que não cuidam nem do próprio país deles, não cuidam como deveriam, acabam indo contra o seu próprio povo, mas querem dar pitacos e influenciar outros países, a política de outros países. Mas por quê? Por causa do interesse. A nossa Amazônia, eu lembro de pequeno, meu pai, né? Meu saudoso pai. Inclusive, lembrando meu pai aqui, dia 9 de junho agora, nós vamos para Israel naquela caravana em homenagem a ele. Ainda dá tempo de você participar. Já estamos fechando o grupo, hein? Então, corre. O telefone está na descrição aqui desse vídeo, tá? Ele falava assim para mim, meu pai, ó, quando eu era pequeno. Falava, ó, a guerra do futuro do Brasil será pela Amazônia. E hoje nós estamos vendo o quê? Várias nações super interessadas com a Amazônia. E qual é a narrativa utilizada para isso? Ah, o desmatamento, o desmatamento, né? Aí agora que teve essa mudança de governo no Brasil, não se fala nada do desmatamento por eles. Vira em fevereiro, como eu falei no início do vídeo, fevereiro foi recorde de desmatamento. Por que não escutamos um A sobre isso na mídia internacional e nesses caras como o Macron e outros ali, pseudo-defensores do meio ambiente? Pois é, porque a riqueza da Amazônia está no subsolo. Nem o povo brasileiro conhece tamanha riqueza que aquele lugar tem. Mas eles sabem. Bom, deixe a sua opinião, se inscreva aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá certo? E ó, vai lá, acessa aí meu Instagram, tem link na descrição, ou você digita Renato GB BR, tudo junto lá, e veja o último vídeo que eu postei. É importante. Forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo.